Sejam bem-vindos a mais uma parte da gameplay do Kasrak aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a fazer o Cerca aqui no Thorgrin Quer dizer, era a última cidade antes de fazer a confederação, né? Então vamos salvar e vamos lá devastar a capital dos anões Ok, começamos com os 18 ventos de magia, vamos tentar pegar um pouquinho mais Ótimo, então tá aqui a cidade de Karasak, pelo menos a entrada dela, né? É um mapa customizado, diferente do padrãozão que temos Vamos começar aqui colocando duas tuas de cada lado, né? Eu acho que cabe duas tuas de cada lado Mas na real quem vai empurrar as tuas vai ser o exército auxiliar, já que ele tá aqui, né? Então vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui E todo o exército do Kasrak espera aqui atrás Ok, então agora todos os monstros Aqui no meio, junto com os generais Grupo 1 Saigur aqui, parece que faltou esse monstro aqui Grupo 1 Tá, dá pra conversar, então vim pra cá vocês É uma torre aqui, uma torre aqui A outra aqui, e a outra aqui Saigur pode tirar pedra em alguma unidade dele se tá no muro aí, pode ser esses marteladores A gente só vai avançar quando a gente quebrar os portões A gente só vai avançar quando a gente quebrar os portões Pior que não vim quase ninguém deserto auxiliar porque É muito verdade, né? Vocês se aproximam aqui, pode ser devagar já que eles estão quebrando o portão, vamos acelerar até as nossas unidades chegarem perto do muro Beleza, agora a gente pode avançar aqui com as unidades Os matadores aqui eles vão apanhar bastante, mas eles vão matar bastante, afinal eles tem esse golpe mortal que eles dão quando eles estão morrendo Sempre a câmera do mapa custom, sempre me ferrando Os Cygors aqui já deram uma lição ali naquela unidade, vamos mandar eles atirar nessa outra aqui agora Quebramos os portões, então agora é hora da festa aqui né Só invadir e bater em tudo Vamos clicar pra frente aqui, ver se a gente vai conseguir mandar alguém pegar aquelas catapultas ali né Vamos entrar aqui também, casuar com vocês no seu grupo 2 Torgrin está aqui brigando com o Gorgon, obviamente não vai conseguir fazer nada né Torgrin, olha o tamanho do bicho perto de você Vou mandar um Gorgon vir em cada artilharia aqui pra gente já resolver esse problema Vamos iniciar aqui pra gente Vamos iniciar aqui no meio dessa galera O meu poder que invoca um Cygur é esse aqui né, tem 26 de magia, não tem no momento. Até que o Thork não está conseguindo brigar com o meu Gorgon, nem acredito. Uma pena que essa não vai ser a última estágio como não seria que fosse. Vamos ver todo mundo pegar o Thorgrin e o Khazrak também. Thorgrin correu e tu acha que acabou. Só deve ter alguns matadores lutando em algum lugar. Todo mundo correu já, só tem matadores. Aonde não faço ideia. Tem aqui uma unidade, um Dragon Slayer. Que é inabalável. Então vamos mandar aqui o nosso Wargur, você e o Khazrak para brigar com ele. Não sei se ele ia se machucar muito, então desce do muro. Agora sim ele morreu, então acabou. Vitória acirrada. Beleza, então vamos aqui explorar e devastar. Assim os anões perdem sua capital. Livro de Ashur. Cadê o livro de Ashur? Envolta em pele de dragão ancestral, esse tom arcano contém grandes conhecimentos sobre a conjuração e subjulgação de feitiços. Matador de rancorosos. Qual tecido deixaria minha cã mais macia? Já sei, barba refinada já não. Derrotou o Thorgrin rancoroso, custo de construção menos 10% para todas as construções, taxa de pesquisa mais 10%. Coletor de barbas. Ótimo, mais barbas para minha coleção. Vou ter uma noite de sono muito agradável. Conquistou vitórias sobre os anões várias vezes. Salvador, lendas falam sobre heróis cavalgando para uma salvação de última hora. As lendas são reais. Prestou reforços para os próprios exércitos várias vezes. Alcance de reforço mais 20%. Muito bom. Taurox, agora você pode usar um caminho subterrâneo para cá. Esse já ataca aquela galera no próximo turno. A gente vai ter que subir aqui para atacar os anões. Cara que cadre. Tem esse aqui que aumenta o câncer de movimento de campanha, mas eu uso no próximo turno. Para vocês irem mais longe. Se bem que vocês vão devastar aqui, não vão conseguir andar mais. Então não adianta nada aumentar o alcance. Não, não vou conseguir se mexer ainda. Nem me liguei. Então só vou resolver. A gente vai destruir essa facção. Aproveitando. Roubamos um colar de penas. Uma corrente com plumas de muitas bestas. Seus feitiços permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. E aí destruímos os refugiados de Torelites. E aí destruímos os refugiados de Torelites. Torelites! Vai quanto tá nó. Abrzens com ele. Mail chocっと! É muito bom! saltos per o nosso corpo. Seixas. Uma piorma! É bem que a China está se moviando para daняção. Amém. 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 Vamos vir até aqui. Por enquanto. Você vai recrutar os Wargores que eu falei, essa unidade lendária. Talvez até dois deles, eu acho que seria válido. No lugar de um desses cachorros. Então vamos tirar uns cachorros aqui. Vamos pegar... não posso pegar dois deles, sério? Nossa, que triste, eu viria dois Wargores. Paciência então. Vamos pegar então... Outra carruagem de Laminagores. Ou o cachorro que estava, sei lá. Um Gigante. Um Saigur. Não tem nem como revutar o Gigante aqui. Então vamos pegar um Minotauro de Arma Grande, vai. Pra você... pode ser ferir, não tem mais o que colocar. Agora a gente vai subindo lá agora pros Anões. Taurox também. Minha Mana Adulante pode vir se matar aqui no Covil. Casrach, enquanto eu fiquei parado... Vou construir esse aqui, que aumenta a força da arma do seu exército. E no próximo turno eu boto esse Rita aqui, porque eu esqueci de novo e eu já me movimentei, né? Eu poderia pegar mais um Wargore aqui. Eu vou pegar um só pra ir fazer um Scout da área ali. Bem legal a aparência desse aqui. Um pouquinho diferente do outro que eu tenho, que é o Ur-Hakon. Mas... ainda assim é legal. Passo turno de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que ali é a facção dos Anões, né? E aí a gente vai finalmente fazer a batalha final. Encerrando a campanha. Acho que não sobrou nenhum clã de anões pra eles fazerem confederação agora, né? Pelo menos não que eu esteja vendo que a gente já destruiu todos os outros. Então acho que aquele ali era a única opção que ele tinha mesmo, que era em Karak Kadri. Tem Zulfbar, aparentemente ali pelo símbolo que eu vi. Mas eu não sei se eles estão enxergando Zulfbar no mapa deles pra fazer confederação. Então vamos torcer que não, senão vou ter que caçar Zulfbar também. Vamos lá. Vamos lá. Vai começar a brotar Skaven aqui nessas ruínas de cara da Karak. Até o Casuar que terminou o recrutamento dele. Então é bem provável que alguma hora algum deles decida atacar a gente também. Mas eu não quero ficar no meio da província de Camry ali pra eles me atacarem. Pra eu ficar violando fronteiras. Então melhor ficar na ruína dos Skaven do que do lado de Camry. O enlace do caos. Nós somos os filhos do caos. Nós professamos nosso pedigree. Ok. Agora tem mais SF aqui pra colocar. Com uma taxa de pesquisa também. Estamos quase pegando todas as tecnologias já. Agora que a gente tem bastante dinheiro né. Então agora vamos pegar o rito que eu falei aqui. Que é aumentar o alcance de movimento. E agora a gente vai poder ir bem mais longe. E agora a gente vai poder ir bem mais longe. Eu quero alcançar Skaven. Com desabilidade para quem? Ur-Hakon. Cor sombrio não. Mas que é interessante hein. Afeta os inimigos. Reduzindo a resistência de dano. Liderança e atacar corpo a corpo. Coloca aqui então. Defesa corpo a corpo. A gente vai liberar isso aí. E pastor de novo. Não tem pra onde ir. Nossos agentes aí vão ficar andando pelo mapa. Não sei onde as forças do Khaos já estão. Mas imagino que estejam perto. Ou estão indo atacar Krakaregaki. Não sei. Não sei. Feio dele meu toriceiro que acabou de dar o primeiro passo dele, tadinho E aí Eu acho que mais dois turnos a gente alcança ali a província de Karekkadri, pelo menos para alcançar e poder atacar, né? Participar da guerra contra Maremburgo, eu nem sei onde vocês estão, mas vai lá, eu tenho dinheiro sobrando. Clã roedor, linha de defesa, não. Clã mofuso, linha de defesa, não. Clã roedor, linha de defesa, não. Clã roedor, linha de defesa, não. Tecnologia pesquisada, banquete do campeão. As pedras do rebanho são um lugar para os banquetes. O mais importante deles é a ritualística festa do campeão, onde a carne dos chefes mortos é consumida pelo rebanho. Agora eu vou botar o que aqui? Esse aqui, relações diplomáticas com causa aumentada. Então, vocês... se vier dando alcança nem ferrando ali, então vem pra... deixa o Goze primeiro. Vem pra cá, tá aí o exército pequeno deles. E você vem pra cá. Toriceiro, coloca... caça inimigos. E faço o turno de novo. Agora eu tenho que clicar pro toriceiro se movimentar aí, porque senão ele não vai continuar se movimentando sozinho até a serva amaldiçoada. Acho que nem vai dar tempo dele chegar lá pra pegar a última pedra, porque... já tô pertinho das anãs ali, é só terminar de destruir elas e acabou pra eles. Tchau. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Erei para cá. Bom então vamos aproveitar que o Taurox esta aqui perto para servir de reforço, vamos atacar o Covil. Afrentar o Anão Branco aqui, mas não tem exército para lutar contra a gente... Vamos devastar e profanar... Martelo Anão, o último balaúrte dos Dawey não teve sorte dessa vez, mas ele certamente voltará em busca de vingança, derrotou o Grombrindle, atributo que causa pavor ao lutar contra anões. Agora com o Taurox a gente vai vir até aqui, vai se aproximar da última cidade dos anões. Tecnologia, vamos colocar essa aqui, condição de horda e crescimento, quem ganhou o level aqui, xamã, vamos colocar essa aqui do Saigur de novo, acho que é só isso, peraí você, não sei se vai chegar a tempo, mas vai lá. Quantos turnos falta para recrutar aí, Gríngor, Kasrak, um turno só, ok, acho que no próximo eu já posso fazer a batalha final. Aí os exércitos do caos aí. Fazendo o que eu não sei, mas estão indo aí para cima de Krakad Gark, mas esses dois aqui eu não faço tempo para onde que estão indo, o Seagur de Warkion. Krakad Garkad 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 E esse clã roedor não desiste. Agora vem o Glamofoso e pedi alguma coisa. também. Normalmente despedem, então ainda bem que desistiram. Desbravador, sempre há uma luz no fim do túnel, e aquela ali não parece ser um vagalõe. Passou vários turnos em atitude de usar a subterrânea. Manado Lulange do Gorros. Tecnologia pesquisada. Olhar dos deuses do escuro. Todos os servos dos poderes destruidores, sejam eles chifrutos ou não, anseiam pela atenção dos deuses do escuro. Agora só tem mais duas tecnologias que a gente pode pegar. Vamos pegar essa aqui primeiro. Taurox, taca a cara que cai alguém aí. Não vou voltar, a guarnição não está grande. E adeus caras a carac. Especialista em cerco, vem homens, vamos para a brecha. Espera, não destruiu? Eles pegaram casas ridículas. Eles não param de se expandir, esses malditos. Vem até... até aqui. E aí sim, no próximo turno eles não vão ter para onde ir. Eu não alcanço felizmente, não consigo me acampar aqui. Aqui está falando que eu tenho movimento insuficiente, agora eu preciso de 25% e eu tenho 29%. Ok. Põe esse segmento renomado em você para completar 20%. Kazrak... Fica bem longe aqui. Para ninguém te atrapalhar, eu vou meter você numa batalha que não é para a gente ir no momento. Daqui a pouco você vai ter um encontro com a última batalha. Faz turno de novo e vamos ver se os anões vão conseguir pegar outra cidade. Não pegaram outra cidade, ótimo. Então é só a gente atacar que está ali e acabou. Eu quero a cada cara que foi destruído pelos Guerreiros do Caos. O azar deles é que não tinha uma Kisleve como a minha para proteger eles. E aí Amém. 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 Beleza, Gorros, vamos lá fazer a última batalha aqui, atacando a casa de Hírculas. Não vou lutar. E agora, por favor, morram. Matador do Rei Matador. O Rei Matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com um Machado de Dargo nas mãos e um rancor ardente no coração. Ataque corpo a corpo, mais 5%, resistência da magia, mais 5%, resistência da distância, 5%. Pedra do Alvorada. Uma pedra preciosa que brilha a cada alvorada e que dizem que o portador é resguardado por um campo invisível. Cara Zancor, destruída, finalmente, os amigos. E agora é a hora que todos estavam aguardando, pelo menos eu estava aguardando bastante. Kasrak. É a hora. Os deuses do escuro estão satisfeitos. A humanidade foi violentada. Foram provocados caçados e subjugados pelos fios do caos. As terras estão prontas para uma invasão ainda maior, para que os demais seguidores dos poderes destruidores deixem sua própria marca. Por mais irrisória que seja em comparação aos triunfos dos ungulados. Contudo, ainda há resistência. Os exércitos da escola humana se juntaram e não aceitam o inevitável. O que seja. É só mais uma oportunidade de uma esfera provarem que são os mais valiosos servos do poder das trevas. Encontre essa reunião de poderes e assegure a desgraça da humanidade. Então iremos enfrentar algumas facções aí. Calfrans e Luen. Então vamos salvar. E temos de aliado toda essa galera aqui. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, Kazuraki Agora é hora da A porrada começar a solta Então vamos colocar aqui todas as nossas Asfaltarias na frente Cygors podem ficar aqui Minotauros fica um aqui Os outros dois aqui Carruagens, consentigores Com os cachorros na direita Kazuraki Shaman Vamos dar uma olhada Nossos Wargores Que a gente não viu como eles são ainda Criaturinhas bem simpáticas Olha que lindo O que eles tem de interessante aqui Eu não sei se estou selecionando eles Porque tem um chat aqui em cima Eu não consigo ver, mas acho que é eles Eles são imunes da psicologia Fura primitiva Um efeito constante De tirar armadura das unidades ao redor Muito bom Essa é a última esperança dos homens Estilhássia em mil pedaços de vez Assassino Imperador Mate o Rei deles E os aliados estão aqui E aparentemente eles tem um trabuco aqui atirando a gente né Cadê? Aqui Aqui Vamos todo mundo pra cima aqui dos Humanos da Bretonha primeiro Tem cavaleiros do Graal ali Tem cavaleiros do Graal ali Que não vai ser fácil de derrubar Tem cavaleiros do Graal ali que não vai ser fácil de derrubar Então eu não quero mandar todos os meus Minotauros já pra focar neles O Império está posicionando a artilharia na colina Eu não vou parar não Vamos pra cima aí Nosso Xamã pode jogar um Envoluir Essa galera aqui Atacando eles a eles Vão tentar cercar a gente com certeza Mas não vou parar de atacar eles não Afinal essa batalha até a morte Vamos tentar mirar nesses montantes aqui com a nossa galera Vamos explodir os montantes aqui Vamos soltar um grito ululante daqui pra cá É pra assustar a galera mesmo A Bretonha flanqueou a manada com cavaleiros de Pegasus É aí é um problema A Bretonha aqui já está praticamente morta O Cazorok vem pegar aqui o Luen O Xamã sai de perto O Argor vem brigar com o Calfrans Nossa é muito calor de Pegasus Caraca Vamos dar um slow motion só pra ver como é que está a situação aqui Está aqui França com um garra da morte lutando no campo de batalha Tem alguma artilharia atirando a gente aqui do outro lado Qual que é a artilharia que é? Bateria de foguetes É a mais chata Bom Os aliados estão bem cheios de vida ainda então Se a gente precisar deles Está tranquilo Xamã Eu só queria que você saísse de cima das unidades Para você não morrer Vamos explodir esses piqueiros aqui As camadas de Pegasus vão ser meio chatinhas aqui para a gente O Cazorok está apanhando horrores O que é isso? Sai de perto de todo mundo aí Cazorok Você foi mais focado que não sei o que O Cazorok Para vocês vêm para cá Vocês vêm para cá Vocês vêm aqui Vocês na real vêm aqui pegar os arqueiros dele também Vocês vêm pegar esta fantaria aqui Cazorok certifique-se de ficar longe E escondido se possível Por que que isso foi estranho? Isso foi. Vamos dar o Cygors ali primeiro. Kha'zrax esconde no Matex e já fez sua parte. Vamos perseguir aqui. Os cavaleiros de hipogrifo real aqui que são bem fortes também. Essa batalha com o Steel Fate fica bem mais difícil do que ela era. Que eu me lembrava. Vamos só certificar aqui que os cavaleiros de pegas sejam mortos antes da gente sair correndo pra cima da outra galera. Luan morreu. Luan morreu. Vem pra cá. o caboclo, um pra cá agora, esses batedeiros montados vai ser os mais chatos de perseguir então espera aí, vamos pegar os cabelos de pegos aqui, deixa a bateria de foguetes se divertir mais um pouquinho tenta acercar os batedores aqui, carruagem por baixo, vocês por cima, meus wargures podem brigar com os montantes deles meus cyborgs podem atirar pedra, minotauros também vem aqui, bateria de foguetes chegou muito perto os cachorros alcançaram aqui chamã se aproxima aí ok ok e aí e aí e aí e aí e aí chamã, eu preciso que você exploda a bateria de foguetes aqui e que mande um grito volante aqui mas acho que a gente ganhou a batalha já e assim a humanidade está derrotada e aí a história pica e aí a batalha concluída, perdemos só uma unidade de bens de gores, quase perdemos o casac porque ele foi focado por tanta gente aí e aí e com isso completamos nossa campanha meus queridos provavelmente deu vitória curta porque acho que faltou um povoado para devastar, cadê? povoados, devastados, não fala, perdidos renda, despesas, força, batalhas, não fala, vitórias, derrotas, zero, ô louco povoados, devastados, 94 povoados, pilhados, zero ah, enfim aqui fica passando todas as ações que você fez durante a campanha, né? se a gente for ficar vendo aqui com zoom a região do Império do que a gente fez e que vai aparecendo nos eventos mas vamos continuar aqui porque eu quero ver o que que faltou para fazer a... opa vitória no mundo do caos, na era dos heróis, num tempo de guerra, você superou todos os desafios e derrotou todos os algozes neste reino estranho e perigoso, devastado por batalhas e carnificinas, enlouquecido pelo poder perverso do caos muitos impérios poderosos caíram em desgraça, contudo o seu reino segue triunfante e inabalável para o desespero dos derrotados qual é o valor de um mísero império para o destruidor de todas as civilizações? que as cidades virem em pó, que os espinhos da floresta se espalhem pelas pedras caídas e pelos ossos esbranquiçados suas manadas vagam por terras engolidas pela vegetação, ululando um desafio triunfante aos céus tempestuosos ah, peraí ah, eu completei a longa também e com isso gente, encerramos nossa campanha do Kasrak então espero que vocês tenham gostado, eu sei que essa campanha é que vocês estavam mais ansiosos para para ver que eu jogasse né, porque toda campanha que eu começava vocês perguntavam cadê a campanha do Zuma Esfera, cadê a campanha do Zuma Esfera então tá aí a campanha do Zuma Esfera, concluída finalmente então se você gostou deixa seu like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito é, agora a gente vai continuar terminando até acabar nossa campanha de Kisleve né, tipo a gente vai fazer só de Kisleve agora, daqui pra frente e depois que acabar de Kisleve eu vou dar continuidade aos outros jogos que eu tô em andamento ainda até lançar a DLC do Cosas dos Vampiros então fiquem ligados que as campanhas não acabaram é só até o dia que lançar a DLC e ainda tem que acabar de Kisleve então vejo vocês na próxima campanha do canal do Zang e tchau 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 tchau